Pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de química de vocês. Espero que vocês estejam todos bens. Meu queridos, é o seguinte, na aula passada nós falamos sobre introdução aos cálculos químicos, falamos do conceito de massa molecular, o que era massa molar e o conceito de mol. E antes disso nós falamos sobre reações químicas e balanceamento. Nós vimos como é uma reação química e utilizamos o método algébrico para aprender a balancear as equações. Hoje nós vamos dar início ao estudo do cálculo estequiométrico, ou estequiometria, que é um assunto de suma importância, um assunto muito temido pelos alunos, de modo geral, mas que na verdade não é um bicho de sete cabeças. Realmente são uma questão de aplicação dos conceitos de balanceamento e os conceitos de mol, de massa molar. Quando você junta os dois e aplica nas reações, nós temos aí o cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Antes de começar, de suma importância, que vocês lembrem dos seguintes conceitos, né? Massa molar e mol, principalmente. Massa molecular nem tanto porque a massa molecular a gente calcula da mesma forma que a massa molar. O que nos interessa mesmo é a massa molar, que é a massa presente, a quantidade de gramas presente em 1 mol, né? E relembrar como é que se faz o balanceamento, né? Mas aí nós vamos treinar também nas questões, tá? Então o que é estequiometria, né? Ou cálculo estequiométrico. Os cálculos estequiométricos, eles envolvem apenas as quatro operações básicas. Então pra gente fazer cálculo de estequiometria, a gente só vai usar soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? E principalmente regra de 3. Regra de 3 é o clássico. A palavra estequiometria, ela vem do grego, estoiken, que é elemento, e métron, que é medir, né? Seria a medida dos elementos, a medida dos átomos, né? Se você é o pé da letra. Na verdade, ela compreende o cálculo da quantidade de reagentes ou produtos das reações químicas feita com base nas leis das reações e utilizando, em geral, as equações químicas correspondentes. Então o cálculo estequiométrico, a gente consegue utilizar ele pra calcular a quantidade de reagentes ou produtos em uma determinada reação. Seja a quantidade de massa, seja o volume, seja o número de moléculas, seja o número de mols. A gente consegue calcular tudo isso utilizando o cálculo estequiométrico, tá bom? E aí hoje nós vamos ver dois tipos de cálculo estequiométrico, né? Os cálculos básicos, que é a relação mol-mol, né? Fazer cálculos onde os dados são em mol e a pergunta também é em mol. E dados, e questões onde os dados são em mol, mas a pergunta é em grama. Então a gente tem que transformar a quantidade de matéria, que é o mol, pra grama. Então nós vamos trabalhar mol-mol e mol-grama, tá bom? Quais são as regras fundamentais pra gente resolver questões de cálculos estequiométricos? A primeira é escrever a equação mencionada no problema. Então, muitas das vezes a equação já vem dada, né? No problema, então ótimo. Quando não, quando a questão não der a reação, quando ela falar a reação, então você tem que saber montar a equação direitinho. Depois nós temos que balancear a equação, porque é importante lembrar que o balanceamento, né? Os coeficientes estequiométricos são os números que aparecem quando a gente faz o balanceamento. Aqueles números ali, eles representam o número de mol, tá? Então tem que balancear a equação. Terceiro, estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta. Se a pergunta fala sobre mol, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama, molécula embaixo de molécula. Isso a gente vai fazer na prática aqui agora. E por último, eu coloquei mais uma dica aqui, que é calcular a massa molar das substâncias envolvidas no problema, quando houver necessidade de converter de gramas pra mol, tá? Isso a gente vai fazer no exemplo dois. Então vamos aqui fazer o primeiro, casos gerais. Os casos gerais de cálculos estequiométricos são a estequiometria básica, digamos assim. Existem os casos especiais, né? Rendimento, pureza, existem os cálculos de reações consecutivas, reagente limitante, mas nós não vamos trabalhar isso aqui, tá? Nós vamos primeiro focar nos cálculos básicos. Então, primeiro, é a proporção entre a quantidade de matéria, ou seja, mol e mol. Os dados em mol e a pergunta também em mol. Então a resposta que ele quer é tudo em mol. Então vamos lá pro primeiro caso. Quantos mols de gás carbônico são produzidos na queima de 7 mols de carbono? Ele quer saber quantos mols de gás carbônico eu vou produzir quando eu queimar 7 mols de carbono. Então primeiro eu tenho que ver se a reação está balanceada. Como é que eu faço isso, né? Lembra que balancear é tornar a quantidade de átomos no reagente igual a do produto. Eu tenho um átomo de carbono no reagente, lembrando que reagente é tudo que está antes da seta, e produto é tudo aquilo que está depois. Então eu tenho um átomo de carbono aqui e eu tenho um átomo de carbono aqui. Ok, tá igual. Tenho dois átomos de oxigênio no reagente e tenho dois átomos de oxigênio no produto. Tá balanceado. Não precisa balancear porque a equação já está balanceada. Qual é a relação aqui, gente? Como já está todo mundo balanceado, A relação é 1 para 1 para 1. Ou seja, 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio para formar 1 mol de gás carbônico. Mas vamos para a pergunta. Agora vamos para a interpretação. Quantos mols de gás carbônico são produzidos se eu queimar 7 mols de carbono? A pergunta está falando sobre quem? Ela está relacionando o gás carbônico, que é o CO2, com o carbono. Qual é a relação que há entre o carbono e o gás carbônico? A relação estequiométrica é 1 para 1. Ou seja, para cada 1 mol de carbono, Para cada 1 mol de carbono que é consumido, eu consigo produzir 1 mol de CO2. Então a relação entre eles é 1 para 1. Aí agora nós vamos para a pergunta. 1 mol de CO2. Ele quer saber, se ele queimar 7 mols de carbono, Ou seja, se ele queimar 7 mols de carbono, Quantos mols de CO2 vão ser produzidos? Aí você pensa assim, Carlinho, já que a relação é 1 para 1, Para cada 1 mol de carbono se formar 1 mol de CO2, Então se eu queimar 7 mols de carbono, Eu vou formar 7 mols de CO2, Já que a relação é igual, é 1 para 1. Então se fosse 1 para 2, Então seria 7 para 14, seria o dobro. Tá? Então eu vou produzir 7 mols de CO2. Carlinho, a gente seguiu todos os passos? Seguiu. Primeiro, a reação já estava montada, A equação já estava balanceada, E depois nós fizemos a regra de 3, Colocando cada 1 no seu devido lugar. Mols de carbono embaixo de mols de carbono, Mols de gás carbônico embaixo de mols de gás carbônico. Os dados do gás carbônico, todos embaixo do gás carbônico. Os dados referentes ao carbono, embaixo do carbono. Tá? E por último ele pergunta, E se fosse 7 mols de oxigênio, Quantos mols de gás carbônico ele iria produzir? Aí você agora esquece o carbono. Nós vamos focar em quem? Agora ele está querendo saber entre o oxigênio e o CO2. Professor, a relação também é 1 para 1. A relação entre o oxigênio e o gás carbônico também é de 1 para 1. Então, se eu usar 7 mols de oxigênio, Eu também vou produzir 7 mols de CO2. Tá certo? Então, gabarito aí, 7 mols. Por que essa relação aqui é chamada de mol-mol? Porque, ó, os dados são em mol, A pergunta é em mol, E a resposta também é em mol. É a mesma unidade. Tá certo? Então, primeira questão, ok. Então, vamos para a segunda questãozinha. Segunda questão, Quantos mols de água são produzidos na combustão completa do metano? Professor, ele não deu reação, vamos ter que montar. É. Que reação é essa? Vou ensinar logo para vocês aqui. Toda reação de combustão completa, Ela funciona da seguinte maneira. O reagente é o metano, O combustível é o metano. Então, o metano vai ser queimado. A forma do metano é CH4. Então, fica assim, ó, CH4. Gasoso. Já que é uma combustão, pessoal, Toda combustão, ela tem que ter um combustível E tem que ter um comburente. O comburente é quem alimenta a chama. Sempre o comburente vai ser o oxigênio. Então, você pega a substância que vai ser queimada, Que é o metano, Bota para reagir com gás oxigênio, Ou seja, O2, sempre gás oxigênio é O2. E ele fala que a combustão é completa. Se ela é completa, toda combustão completa De uma substância que só tem carbono e hidrogênio, Nesse caso aqui, um hidrocarboneto, Sempre ela forma gás carbônico e água. Então, toda vez que você tiver a combustão completa De um hidrocarboneto, Sempre a combustão completa é gás carbônico e água. Então, CO2 mais água. Professor, então, se fosse a combustão completa Do C2H6, Você colocaria C2H6 mais oxigênio, Formando gás carbônico e água. Se fosse a combustão completa da gasolina, CO8H18, Pega a fórmula do reagente, CO8H18, Bota mais oxigênio, Setinha, CO2 e água. Então, está aqui a reação. Reagente, o que está antes da seta, O metano reagindo com oxigênio, Na presença de calor. E aqui os produtos. Montamos a equação. Agora vamos ver o balanceamento. Um carbono aqui, um carbono aqui. Está ok. Mas eu tenho quatro hidrogênios antes da seta. E no produto eu só tenho dois. Então, ela não está balanceada. Então, vamos balancear. Como? Método algébrico, né? Então, olha só. Lembram? A, B, C. Esse C aqui não é o C de carbono. É o C do método algébrico, tá? E D. Então, vamos lá. Quais são os elementos que participam aqui do processo? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Pronto. Então, vamos montar o sisteminha. Lembram? Lá das aulas passadas. Para o carbono, ó. Aqui é um. Então, uma vezes A, A. Então, o carbono fica A. Igual, porque não aparece mais carbono no reagente. No produto, nós também temos um carbono. Então, um vezes C, C. Então, A é igual a C. Já foi. A é igual a C. Acabou o carbono. Bora para o hidrogênio agora. Hidrogênio aqui eu tenho quatro. Então, quatro vezes A, quatro A. Então, nós vamos aqui, ó. Quatro A. Igual, porque não aparece mais hidrogênio no reagente. Só aparece no produto. Igual. Aqui não tem. Aqui tem dois, ó. Duas vezes D, dois D. Então, quatro A é igual a dois D. Dois D. Agora, bora para o oxigênio. O oxigênio vai ficar assim, ó. Duas vezes B, dois B. Então, o oxigênio fica dois B. Igual, depois da seta no produto, nós também temos dois. Então, duas vezes C, dois C. Então, dois B é igual a dois C. E agora, pessoal, se você olhar para esse sistema, o A é igual ao C. Então, a gente vai dizer que o A é um. Lembra que a gente sempre escolhe um valor para uma letra. No caso aqui, a mais simples é esse sistema aqui, ó. Então, eu vou escolher dizer que o A é um. Se eu digo que o A é um, eu que escolho o valor, tá? Você pode escolher qualquer um. Eu sempre recomendo você escolher um, tá? A não ser que se você escolher o número um e der fração, aí você já pode escolher outra letra para ser um. Nesse caso aqui, eu vou dizer que o A é um. Se o A é um, já que o A é igual ao C, o C também é um. Show de bola. Professor, aqui, ó. Dois B é igual a dois C. Eu posso cortar esse dois aqui com esse dois. Pode, já que é o mesmo número. Então, é a mesma coisa de dizer que B é igual a C. Se o C é um e o B é igual a C, o B também é um. Já foi. Só vai ficar faltando agora achar quem? O D. Então, vamos aqui achar o D, ó. 4A é igual a 2D. Só que quanto é o A? É um. Se o A é um, então 4 vezes A é 4. Então, 4 vai ser igual a 2D. Esse 2 aqui, ó. Já que eu quero saber o D, o 2 que está multiplicando vem dividindo. Então, 2 vezes D, esse 2 multiplicando, vem dividindo. O D vai ser 4 dividido por 2. Então, o D é 2. Deu o número quebrado? Não. Então, está aqui o nosso balanceamento, ó. Qual é a relação estequiométrica agora? Então, a gente apaga aqui o A, apaga aqui o B, apaga aqui o C e apaga aqui o D. E agora, vamos lá. Relação estequiométrica. O A é 1, então não coloca nada. Como não tem nada aqui, você sabe que é 1. O B é 1, também não coloca nada. O C é 1, não coloca nada. E o D é 2. Então, a gente vai botar o 2 bem aqui na frente, ó. Vou colocar até de preto. Então, está aqui o 2. Agora sim, a reação está balanceada. Relação estequiométrica. 1 para 1 para 1 para 2. Ou seja, 1 mol de gás metano reage com 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Agora que eu balanceei, eu posso ir para a pergunta. Quantos mols de água são produzidos na queima completa do metano? Quando eu queimo o metano completamente, né? Esta aqui é a reação de queima, né? E nós, após o balanceamento, nós descobrimos o quê? Que para cada 1 mol de metano, quando o metano é totalmente queimado, eu produzo quantos mols de água? 2. Então, gabarito aqui, resposta final, 2 mols de água. Professor, e se eu quiser saber quantos mols de água são produzidos se eu queimar 10 mols de metano? Qual é a relação estequiométrica entre o metano e a água? É 1 para 2. Se para cada 1 mol de metano eu produzo 2, se eu usasse 10 mols, eu produziria 20. Tá bom? Então, ok, relação mol-mol. Então, isso é cálculo estequiométrico. É quando você pega a reação, né? Você mistura os conceitos de balanceamento e de mol, né? Porque a gente sabe que os coeficientes estequiométricos, que são esses daqui, ó. Esse aqui são os coeficientes estequiométricos. Eles equivalem ao número de mols aqui na reação. Então, é a aplicação dos conceitos de mol dentro de uma equação química. Tá bom? E aí a gente consegue saber a quantidade de produto ou de reagente formado. Então, a resposta, 2 mols. Tá certo? Então, vamos para o segundo caso. Segundo caso agora, é o cálculo estequiométrico, só que em vez de ser mol e mol, agora é mol para grama. Então, é uma proporção entre quantidade de matéria e massa. Tá? Então, como é que nós vamos fazer, ó? Quantas gramas de gás carbônico são produzidos a partir da combustão completa de 3 mols de metano? Então, primeira coisa, escrever a reação. Já tinha escrevido antes, vou escrever de novo. É a mesma reação. A combustão completa do metano fica CH4, né? Essa é a fórmula do metano. A questão eu iria lhe dizer na questão, tá? Então, vamos lá. Combustão completa. CH4 mais O2. Já vamos botar balanceado, né? Já balanceamos na questão anterior. Fica a mesma reação. Então, é o mesmo balanceamento. Não precisa balancear de novo, né? Então, CH4 mais O2. Aí, aqui, ó. Nós vamos formar CO2, gás carbônico, gasoso e vamos formar água. Mas, só que, lembrando que quando a gente fez o balanceamento, então, são 2 mols de água para cada 1 mol de metano. 2 mols de água. Tá? Colocar assim, água no estado de vapor. Pronto. Ótimo. Então, gente, a reação já está balanceada, né? 1 para 1, para 1, para 2. O que é que ele quer saber? Quantas gramas de gás carbônico são produzidas na queima de 3 mols de metano? Ele quer saber em massa. Só que, para a gente saber em massa, primeiro vamos saber em mol. Quantos mols de gás carbônico é produzido na queima de 3 mols de metano? Ó, nós estamos trabalhando com o metano e o gás carbônico. Qual é a relação estequiométrica entre eles? É 1 para 1, né? Como não tem nada, nós sabemos que é 1. Ou seja, para cada 1 mol de metano, se forma 1 mol de CO2. Se eu queimar 3 mols de metano, eu vou formar quantos mols de gás carbônico? 3 mols. Para a sua resposta é 3? Não, porque ele não quer em mols. Se ele quisesse em mols, teria 3, mas ele quer em grama. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu sei que eu produzi 3 mols de CO2, só que ele quer em grama. O que é que eu tenho que saber agora? Quantos gramas é que vale 3 mols? 3 mols é quantos gramas? Eu não sei. X grama. Para mim saber quantos gramas tem 3 mols, eu preciso saber quantos gramas tem em 1 mol. E como é que eu sei isso? Calculando a massa molar. Lembra da aula de massa molar? Então, vamos calcular a massa molar do gás carbônico. A massa molar Nm, a massa molar do CO2 vai ser, o carbono vale 12, lembram das massas? O carbono vale 12, então vamos ficar aqui, 12, porque só tem 1 átomo de carbono, mais quantos oxigênios eu tenho? 2, então 2 vezes, quanto é que vale cada oxigênio? Cada oxigênio vale 16, isso já tem tabelado, a massa de cada um. Então, 2 vezes 16. 2 vezes 16, 32, com 12, 44. Então, calculei a massa molar. A massa molar deu 44 gramas por mol. Pronto, eu calculei a massa molar. E agora, o que é que eu sei? Quando você calcula a massa molar, você sabe quantos gramas tem em 1 mol. Então, agora você sabe que 1 mol tem 44 gramas. Agora sim, gente. Se 1 mol, unidade embaixo de unidade, mol embaixo de mol. Se 1 mol tem 44 gramas, 3 mol tem quantos gramas? Agora você faz a outra regra de 3. Então, se 1 tem 44, 3 tem x. Então, vai ser 3 vezes 44. Que vai dar quanto? 3 vezes 44. 3 vezes 4, 12. Vamos fazer 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Vai 1. Vai dar 132 gramas. Tá bom? Então, a resposta final, 132 gramas. Gente, você viu que não é difícil. Só que você vai ter que fazer duas regras de 3. Se fosse a resposta em mol, bastava fazer uma regra de 3 e já sabia que era 3 mols. 1 para 1. Então, 3 para 3. Só que ele não quer em mol. Ele quer em grama. Então, depois que você achar o mol, calcula a massa molar. Você vai saber quantas gramas tem em 1 mol e aí você faz outra regra de 3. 1 mol tem 44, 3 mol tem x. Tá certo? Então, vamos fazer só mais uma questãozinha aqui para a gente encerrar. Tá certo? Vamos nós aqui. Última questão. Na formação do cloreto de hidrogênio, quantas gramas de cloro devem ser utilizadas para obtermos 120 gramas de HCl? Então, vamos lá. Primeiro passo, montar a equação. A equação já está montada. Vamos ver se ela está balanceada. Não está. Então, vamos fazer o balanceamento aqui. Balanceamento pelo método algébrico. A, B, C. Elementos que participam da reação. Somente o hidrogênio e o cloro. Tá? Então, vamos lá. Para o hidrogênio, nós vamos ter 2 vezes A, 2A. Então, aqui, ó, 2, ficou gigante, 2A. Igual, aqui só tem 1 hidrogênio, então 1 vezes C, C. 2A é igual a C. E o cloro? No caso do cloro, nós vamos ter, ó, 2 vezes B, B. Então, no caso do cloro, B é igual a 1 vezes C, C. B é igual a C. E agora, vamos lá. Vou dizer para vocês que o A é 1. Se o A é 1, o que é que acontece, gente? Se o A é 1, 2 vezes 1, ó, vou colocar aqui. O A é 1. Nós escolhemos que o A é 1. Se o A é 1, 2 vezes 1... Ô, desculpa, pessoal, aqui é 2B. Perdão, né, ó. 2 vezes B é 2B. 2B é igual a C. Se o A é 1, o C é 2, porque o C vai ser 2 vezes A. Já que o A é 1, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, o C é 2. O A é 1. O C é 2. Se o C é 2, quanto é que vai ser o B? Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. O B vai ser 2 dividido para 2. Então, o B é 1 também. Então, já achamos o A, o B e o C. Relação estequiométrica, ó, balanceado. 1, vamos apagar aqui, ó. Vai ficar o A é 1, então 1. O B também é 1. 1 para 1. E o C é 2. Então, vai ficar 1 para 1 para 2. Então, relação estequiométrica, 1 para 1 para 2. Ou seja, 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de cloro para formar 2 mol de HCl. O que é que ele quer saber? Quantas gramas, né, quantas gramas de cloreto hidrogênio, na formação de cloreto hidrogênio, quantas gramas de cloro devem ser utilizados para a gente obter 120 gramas? Como ele está trabalhando só com massa, a gente vai ter que calcular a massa molar de todos os participantes envolvidos. Quem é que está envolvido aqui, ó? Quem está envolvido é o cloro e o cloreto de hidrogênio, o HCl. Então, esquece o hidrogênio. Vamos trabalhar só com eles dois aqui agora, ó. Cloro e hidrogênio. Qual é a relação de mols que tem entre eles? A relação é 1 mol de cloro, ou seja, 1 mol de Cl2, está para 2 mols de HCl. 1 mol está para 2 mols de HCl. Só que ele não quer mol, ele quer grama. Então, vamos transformar logo esse mol aqui para grama. Quanto é 1 mol de Cl2? Vamos calcular a massa molar. O cloro vale 35,5. Como a fórmula é Cl2, então vai ser, ó, quantos cloros eu tenho? 2. Cada cloro vale 35,5. Isso aqui já vem na própria questão. Como eu esqueci de colocar, eu já estou avisando para você. 35 vezes... 35,5 vezes 2 dá 71. Ou seja, a massa molar do cloro é 71 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que cada 1 mol de gás cloro tem 71 gramas. Então, 1 mol é a mesma coisa de eu colocar aqui, ó. 72 gramas. Então, 72 gramas está para quantos gramas de HCl? Deixa eu apagar aqui, HCl. Tinha botado feio H2, ó. HCl. Pela reação, 1 mol forma 2 mol de HCl. Então, vamos saber quantos gramas tem 2 mol. Para isso, eu preciso saber quantos gramas tem em 1, né? Então, vamos lá calcular a massa molar do HCl. Vou calcular bem aqui, ó. Vou calcular bem aqui. A massa molar do HCl, gente, vai ser o seguinte. O hidrogênio vale 1, o cloro vale 35,5. Se o cloro vale 35,5, 35,5 mais 1 dá 36,5, né? Então, 1 mol de cloro, a massa molar do cloro, ó, vai ser 36,5. Essa é a massa molar do HCl. 36,5 o quê? Gramas por mol. Cada mol de HCl tem 36,5 gramas. Só que na questão, né, no balanceamento, nós temos 2 mol. Então, você concorda comigo que 2 mols equivale a quantos gramas? 36,5 vezes 2 dá 73. Então, aqui, ó, nós vamos ter 73 gramas. De onde foi que saiu essa 73 gramas? São 2 mol. Se cada mol é 36,5, então 2 mols é 73. Então, agora, nós a gente pode fazer a questão, ó. 72 gramas de cloro está para 73 gramas de HCl. Agora, o que é que a questão quer saber? Quantos gramas de cloro, ou seja, X, eu não sei, quantos gramas de cloro devem ser utilizadas para eu obter 120 gramas de HCl? 120 de HCl. Gente, cada um no seu quadrado, ó. Já que ele está falando aqui do HCl, então, a massa de HCl embaixo do HCl. Os dados do cloro embaixo do cloro, tá? Então, agora, eu venho para a regra de 3, ó. Então, 72 gramas de cloro forma 73 gramas de HCl. 120 gramas forma X. Então, vai ficar 120 vezes 72, dividido por 73. Então, a nossa resposta final vai ser 120 vezes 72, dividido por 73. Resposta final, 118,35 gramas. Então, para eu obter 120 gramas de cloreto de hidrogênio, eu tenho que utilizar na minha reação 118,35 gramas de cloro. 35. Tá vendo? Com o cálculo estequiométrico, a gente consegue saber as massas de reagente e produto que a gente vai precisar. Tá bom? Então, vamos só recapitular. Só sei que foi mais difícil. Não, não foi mais difícil, não. Só foi mais trabalhoso. Por quê? Porque ele não deu em mol, ele quer em massa. Então, a gente primeiro tem que balancear para saber a relação de mol entre cada um. Então, a gente viu que 1 mol de cl2 forma 2 mol de HCl. Só que como ele quer em massa, então a gente calculou a massa molar dos dois e já deixou o valor em massa. 1 mol de cl2 é a mesma coisa que 72 gramas. 2 mols de HCl, já que 1 mol é 36,5, então 2 mols são 73. Se 1 mol forma 2, é a mesma coisa de eu dizer que 72 gramas forma 73. Então, 120 gramas forma X. Tá bom? Resposta final, 118,35. Tá certo? Meus queridos, era isso. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Depois eu vou fazer mais umas aulas de exercício com vocês. Vou gravar depois mais questões de exercício para treinar. Fiquem treinando em casa, tá? Peguem essas questões e refaçam de novo sozinho para vocês ver se vocês conseguem acertar. Tem que treinar. Se não treinar, não vai aprender não. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.